Olá, turma do quinto ano de Feira de Santana. Vamos lá para mais uma videoaula. E aí, sobre o que será que nós estudaremos hoje? Vamos lá saber qual tema, qual assunto que nós estudaremos? Olha só, minha gente, nossa aula é de matemática e ciências naturais. E nessa aula de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre o sol também gera energia. A gente já viu aí a importância do sol, não é? Para a sobrevivência de todos os seres vivos aqui do nosso planeta. E como ele movimenta aí, né? Várias transformações aí que acontecem com o tempo. A gente já viu aí os movimentos que a Terra faz e quanto o sol está aí relacionado à formação do dia, da noite, a formação também das estações do ano. Então, o sol é uma estrela, um astro aí, uma estrela muito importante para a nossa vida. E aí está também relacionada à geração de energia. Aí, por falar em energia, né? Gerada pelo sol, a gente lembra aí de energia solar. Já viram aí essas placas, né? Em cima do telhado ou então expostas, né? Em algum terrinho aberto. Vocês já tiveram aí a oportunidade, né? De visualizar esse tipo de placa. Já sabiam que esse tipo de placa e esse tipo de material é utilizado para a captação da energia que o sol oferece? Pronto. É muito comum, né? A utilização dessas placas aí, tanto em telhados, quanto também expostas aí em terrenos abertos, para que elas possam captar a energia que o sol pode oferecer. Transformando a energia do sol, né? Fornecida pelo sol, em energia elétrica. E aí, a partir daí, poder utilizar, né? Os equipamentos elétricos, eletrônicos, que a gente costuma usar em nossa casa. Ou dependendo aí da utilização também pelas indústrias, né? E outros locais que precisam aí da energia elétrica. E que usam a energia do sol para ajudar a manutenção e a utilização dos equipamentos elétricos. Mas aí, quando a gente fala em energia, a Pró falou em energia solar, falou também em energia elétrica, a gente observa que a energia, que é algo tão necessário, né? Para o funcionamento aí de várias atividades humanas no dia a dia, a gente observa que a energia, ela pode partir, ela pode vir de várias fontes diferentes. E aí, a gente vai estudar um pouquinho sobre fontes de energia. As fontes de energia, elas são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. E aí, tem vários tipos de energia que a gente utiliza, né? A gente precisa aí da energia luminosa, da energia elétrica, da energia térmica. A gente precisa também da energia química. Então, existem vários tipos de energia aí nas filhas, nas lâmpadas, nos aparelhos elétricos, né? E nas formas aí relacionadas com as atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia, relacionado com o uso dos aparelhos, daquilo que está à nossa volta. E aí, a energia, para funcionar tudo isso, ela pode vir de diversas fontes. Conforme a capacidade natural de reposição de recursos, as fontes de energia, elas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. Se a gente pensar um pouquinho no nome aí, a gente já vai perceber o que que quer dizer uma fonte de energia renovável e uma fonte de energia não renovável. Pronto. Então, quando a gente fala em fontes de energia não renováveis, a gente lenda aí que as fontes não renováveis de energia são aquelas que poderão esgotar-se em um futuro relativamente próximo. Então, as fontes de energia, elas estão relacionadas aos elementos que têm um fim, que vão se esgotar, que vão acabar. Então, as fontes de energias não renováveis, elas são finitas. E, como exemplo, a gente pode citar os combustíveis fósseis, aí que a gente cita a queima do carvão mineral, também o petróleo, e também a energia nuclear, que é a energia atômica, que é feito nas usinas nucleares, com as transformações lá, com as movimentações dos átomos. E, quando a gente fala em fontes de energia renováveis, essas fontes aí, elas estão relacionadas, né, como o próprio nome indica, aquelas que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente, o que não significa que todas elas sejam inesgotáveis. As fontes de energia renováveis, elas estão ligadas aí aos elementos naturais, que se renovam, né, que não têm um fim. E, pela própria movimentação da natureza, ela acaba e se renova, e tem mais, a natureza oferece mais. O que não quer dizer, né, que se mal utilizado, elas também não sejam extintas, elas também não acabem. E aí, como fontes de energia renováveis, a gente pode citar a energia produzida, a energia eólica, né, que usa como fonte aí a movimentação do vento, né, a força do vento, para movimentar hélices, né, em torres muito altas, e a movimentação, a energia de movimento é transformada aí em energia elétrica. Então, a fonte aí é o vento. Outra fonte de energia aí é a energia, é a água, que produz a energia elétrica, através aí, ó, das energias, das hidrelétricas, que a gente já viu como é que funciona também, não é? A água é armazenada, ela é estocada, né, e liberada aos poucos. A movimentação da água, a força em que a água é liberada, movimenta uma turbina, e aí também a força de movimento, a energia de movimento, se transforma em energia elétrica. Aí a gente pensa, o vento é uma fonte de energia renovável, né, porque está aí presente o tempo todo. A água também é uma fonte de energia renovável, porque a água aí também evapora, vem a chuva, então, também fica aí, vive um ciclo constante de renovação. Mas a água, por exemplo, se mal utilizada, ela pode acabar. A gente vê aí, né, rios secando, lago secando. Então, se ela é mal utilizada, se ela passa aí por processos de poluição, por devastação, né, ao redor aí dos rios, das margens dos rios, a gente vê também que a água, ela pode acabar. É até uma ameaça mundial, né, acabar com a água. Então, apesar de ser uma fonte de energia renovável, não quer dizer que não seja finita. Aí tem também a energia das marés, a marémotriz, que funciona parecido com a energia eólica, criada aí também através da movimentação das marés, né, são colocadas aí também torres com hélices, e a movimentação das marés movimenta também essas hélices, e aí a energia de movimento é transformada também em energia elétrica. Aí essas hélices aí já ficam debaixo da água. E a biomassa, que está relacionada aí com a queima de produtos naturais, né, de recursos naturais, mas assim, muito relacionada à utilização aí dos combustíveis que são produzidos a partir de elementos naturais. A gente pode citar aí um combustível como o álcool, né, que é produzido através da cana de açúcar. E outros e outros combustíveis que produzem energia relacionados aí a produtos agrícolas. E a gente vê aí uma variedade muito grande de produtos, hoje em dia, que já começam a ser estudados, né, e a serem utilizados para a produção aí da biomassa. E também a energia solar, que é a energia aí vinda do sol, que tem como fonte o sol. Então, através aí do calor, né, e da luz, que o sol transmite, essa energia é captada e também transformada aí em energias diferentes para o uso. Então, transformada em energia solar. O que a gente pode, assim, observar em relação a esses tipos de energia quando elas vêm de fontes renováveis, é que elas muitas vezes são chamadas de energia limpa. Porque quando a gente fala em energias, em fontes de energias não renováveis, elas produzem um tipo de energia utilizada, né, pelos seres humanos, mas em troca disso, devolvem ao ambiente poluição, ou então, no caso aí, da energia nuclear, o perigo de contaminação, né, por produtos públicos. Por produtos aí ligados aos produtos nucleares. Então, causam alguns prejuízos, né, tem os benefícios da sua utilização, mas podem também trazer problemas relacionados aí à forma como elas são produzidas. E trazer para o meio ambiente, né, problemas ambientais, principalmente a energia gerada pelos combustíveis fósseis, né, que produzem aí um grande, tem um grande número aí de poluição, relacionada à poluição, principalmente a poluição do ar. No caso das energias produzidas através das fontes de energias renováveis, elas são chamadas de energias limpas, porque o grau aí de poluição, né, devolvido ao ambiente, já é aí um, quase que não existe em muitas fontes. Trazem alguns também problemas ambientais que precisam ser estudados, que precisam ser analisados, para, por exemplo, o local onde são implantadas as torres, para a energia eólica, ou que são implantadas as hidrelétricas. Elas precisam também ter estudos, terem pesquisas, para não atrapalharem, né, a vida dos seres vivos em cada ambiente. Então, de certa forma, eles também interferem, também envolvem, né, na vida da natureza ali do local, onde está sendo coletada aquela energia, produzida aquela energia, mas elas não trazem tanto prejuízo, principalmente relacionados à poluição, como as fontes de energias não renováveis. E quando a gente fala em energia solar, e a gente lembra aí que o sol, né, além de toda a sua influência na nossa vida, aí na própria movimentação do planeta, a gente observa aí que a energia solar é uma energia proveniente da luz e do calor do sol, os quais são convertidos em eletricidade. Então, se absorve luz e se absorve o calor do sol também. Energia iluminosa e energia térmica, que são transformadas em eletricidade. Então, aí, as energias transmitidas, né, passadas pelo sol são chamadas de energia fotovoltaica e também energia térmica. A energia solar, ela corresponde à energia proveniente da luz e do calor emitidos pelo sol. Essa fonte de energia, ela pode ser aproveitada de forma fotovoltaica ou térmica, gerando energia elétrica e energia térmica, respectivamente. Então, a energia fotovoltaica está relacionada aí à produção da energia elétrica, né, e a questão do calor, né, da temperatura do sol está relacionada aí à energia térmica. Então, a gente observa aí na imagem, né, como é que essa produção de energia, ela acontece, né, existe a captação da luz e a captação também do calor do solo através de placas, materiais apropriados para que essa captação aconteça. E, através dessas placas, as energias captadas são transformadas em outros tipos de energia. Então, como a Pro falou, não só a energia solar, mas a energia também, né, produzida pelas outras fontes de energia renováveis, elas são consideradas fontes de energia limpa. E aí, a energia solar é uma das fontes alternativas mais promissoras para a obtenção energética. Porque aí a gente pensa o quanto as energias, elas são necessárias, né, para a manutenção dos nossos hábitos, daquilo que a gente precisa desenvolver em nossas tarefas e nas indústrias, em tudo que movimenta as pessoas no seu dia a dia. E as energias de fontes não renováveis, elas também são necessárias, né, e são muito utilizadas. Mas quando a gente tem a preocupação em conservar o ambiente, né, em proteger o meio ambiente das agressões, dos problemas ambientais, pensar nas energias que são vindas aí, das energias de fontes renováveis, que são consideradas fontes de energia limpa, é uma opção quando se quer proteger o ambiente, né, das agressões que ele vem sofrendo por diversos motivos, inclusive pela produção das energias necessárias. Então, a energia solar fotovoltaica é a energia que é convertida aí em energia elétrica. Então, se capita aí, ó, através de placas apropriadas, né, feitas de um material apropriado, essa conversão é realizada pelas chamadas células fotovoltaicas, compostas por material semicondutor, normalmente o silício. Então, é o tipo de material que é produzida normalmente as placas que são aí colocadas para captação da energia solar. Então, a energia solar, ela passa por um processo de transformação e ela é convertida, né, em energia elétrica. A gente observa na imagem aí essa transformação acontecendo numa residência. está lá uma placa no telhado, a energia é captada e transformada num outro tipo de energia para ser utilizada aí nas diversas funções que a energia elétrica desempenha no tempo de uma residência. Mas a energia solar, ela também pode passar por esse mesmo processo, normalmente aí num nível maior, né, com a quantidade maior de placas. Então, vai ser produzido aí, captado e produzido uma quantidade maior de energia para ser utilizados em outros ambientes também, né, como uma fábrica, né, uma indústria também pode fazer a utilização, além de fazendas e outros lugares, outros locais onde a energia elétrica é necessária e aí se faz a utilização dessa conversão da energia solar em energia elétrica para se melhor aproveitar os recursos que se tem tanto, né, principalmente aqui no nosso país, que é o Sol. A energia solar heliotérmica, ela está relacionada à energia térmica, né, e aí tem um sistema chamado sistema heliotérmico, onde a energia proveniente do Sol é transformada em calor. Então, além aí da luz, né, e dessa captação da energia do Sol transformada em energia elétrica, se aproveita também o calor que o Sol oferece. e aí também se capta através de placa, só que aí não são utilizadas, essa captação, ela não é utilizada para produzir energia elétrica, ela é utilizada para aquecer água e aí pode ser utilizada também em casas, né, em residências, em hotéis, em clubes e em outros locais que houver necessidade do aquecimento de água. Então, se utiliza aí todo esse sistema para captar a energia térmica do Sol e se esquentar e principalmente água. Então, são utilizados aí painéis solares, espelhos, coletores, heliostatos, que refletem a luz solar concentrando em um único ponto no qual há um receptor. Então, existe um material também apropriado para a construção dessa placa que vai receber a energia térmica e aquecer a água aí da casa, do hotel. E aí, quando a gente fala em energia solar é muito importante lembrar todo o potencial de produção de energia solar que o nosso país tem. É uma fonte de energia que em alguns estados é muito, muito importante por ter o Sol praticamente o ano inteiro. A gente já viu aí quando a gente estudou sobre as movimentações do nosso planeta, também quando a gente estudou sobre a localização do nosso país e a gente observa o quanto de Sol, o quanto da incidência em que os raios solares chegam ao nosso país. Então, existem lugares aí que o Sol aparece praticamente o ano inteiro. Tem estados aí que faz mais Sol, tem estados que o Sol, né, tem menos incidência e a gente pode observar isso nesse mapa mas assim, a produção, a capacidade de produção de energia solar do Brasil é muito grande. Então, por ser uma fonte de energia renovável, uma fonte de energia limpa, é muito viável que se pense em projetos onde esse tipo de energia pode ser aproveitado. Então, nós temos aí o mapa solarimétrico do Brasil com a média anual da irradiação de ar. Esse mapa foi tirado aqui do Atlas solarimétrico do Brasil no ano de 2000. e a gente observa aqui, ó, nessa legenda e tá aqui a radiação solar diária à média anual. Então, existe aqui uma medida onde a gente observa as cores mais relacionadas ao vermelho, né, do amarelo para o vermelho, a gente observa que a incidência da radiação solar é maior. Quando ela vai aqui do amarelo e vai passando para o azul, são locais onde a incidência da radiação solar ela diminui. Quando a gente observa a legenda e observa o mapa, o que a gente percebe? Que a maior parte do Brasil está em amarelo, né, e tem aqui um índice de radiação solar mais direcionado a uma radiação grande do que uma radiação pequena. Então, poucos estados, os estados mais do sul, né, estão aí com a cor mais clara que tem uma incidência aí de radiação menor. E existe ainda uma parte aqui, ó, na nossa região, na região nordeste, onde aparece a cor laranja, aqui entre os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, também um pouquinho do Pernambuco e do Ceará, onde aparece a cor laranja e a gente percebe aí uma incidência alta, né, de recepção dessa radiação do sol. Então, a gente observa a capacidade, né, de produzir energia elétrica como algo muito importante nas regiões nordeste, também nas regiões centro-oeste e entra também o próprio norte e as demais regiões do Brasil. E aí, a gente observa o que? Quando as pessoas, elas procuram, né, fazer esse processo nas suas residências, de instalar placas de energia solar no telhado, para que elas possam aproveitar essa energia oferecida pelo sol, na maioria das vezes, é na intenção de diminuir aí o valor das contas de energia que são aí resultado, né, do consumo de energia elétrica em cada casa. Então, muitas pessoas aderem aí a projetos que existem, muitas vezes, até pelas próprias empresas que oferecem a energia elétrica para instalar essas placas no telhado e aí, captando a energia do sol, né, transformando essa energia solar em energia elétrica, se possa haver aí uma economia, uma redução nas contas de energia, porque você vai captar uma energia que não custa nada, o custo vai estar relacionado à instalação dessas placas no telhado. Então, com a instalação de sistemas de energia fotovoltaica, é possível reduzir drasticamente os valores pagos na conta de luz. O impacto promovido na conta de luz por um gerador solar é muito positivo e é proporcionado pelo que é popularmente conhecido como painel solar ou placa solar. É interessante esses projetos porque as pessoas capitam a energia solar, existe aí um processo, né, para transformar essa energia em energia elétrica. e elas passam a utilizar aí os eletrodomésticos, né, os eletroeletrônicos que possuírem as lâmpadas, tudo que precisar de energia elétrica dentro de casa, começa a utilizar a energia do negoção. Aí, no final do mês, a conta, sua conta de energia elétrica vai estar relacionada apenas a um valor para pagar se você teve uma energia solar mais suficiente e aí precisou utilizar a energia elétrica fornecida pela empresa. Também, o que acontece é que, às vezes, a energia solar, ela é, assim, produzida em uma quantidade maior do que a residência usa, então, essa energia, ela é colocada em rede, né, para utilização e aí as pessoas, às vezes, têm descontos na conta ou podem até transferir essa energia solar que foi produzida em excesso para uma outra casa que ela tenha, né, para um outro lugar que ela tenha o consumo de energia elétrica e aí haver um abatimento, né, uma economia na hora de pagar a conta de luz. O sistema fotovoltaico, conectado à rede, ela gera eletricidade que é injetada diretamente na rede interna de um apartamento, de uma casa, de uma fazenda, né, de uma indústria, etc. E aí a gente pode observar, né, nesses dois exemplos que a Pró trouxe aqui, ó, de uma conta de energia, é a redução da conta quando se fala no consumo, quando se fala no valor a pagar. As contas de luz, elas refletem o impacto da instalação da energia solar fotovoltaico. A Pró trouxe esses dois exemplos aqui para a gente observar. A primeira conta de energia se pagou aí R$ 310,35. Isso aí foi antes da instalação das placas para a captação da energia solar. E aí depois da instalação dessas placas, a conta de energia abaixou o seu valor, né, porque as pessoas aí desta casa continuaram aí com seus mesmos hábitos, utilizando os mesmos aparelhos, ou até mais, não é? Mas ela passou a utilizar a energia captada pelo sol. Então, no final do mês, né, passando aí de um mês para outro, passando o tempo, pagou-se menos. a conta veio aí R$ 52,76. E a PRO tem agora um desafio para a gente pensar aí nessa produção de energia solar e nessa redução na hora de pagar a conta. Olha só esse desafio. Sabendo que em uma conta se pagou R$ 310,35 e na outra apenas R$ 52,76, quantos reais se economizou no pagamento da segunda conta de energia? Então, houve aí uma economia, né? A pessoa pagava um valor e agora está pagando um valor menor. Quanto se economizou? Quanto aí deixou de ser pago, né? E aí, quando a gente fala aí nesse processo a gente tem que pensar nos valores, não é? Que foram dados e também no tipo de conta que eu vou precisar fazer, qual a operação que eu vou precisar fazer para chegar ao resultado. E quando a gente pensa os valores já estão aí, 310,35 52,76. Mas aí está falando em economizar, está falando aí em diferença. E toda vez que a gente fala em diferença, de valores, a gente fala na subfração, né? Na continha de menos. E a Pró colocou aqui a conta, né? E foi realizada para a gente chegar ao valor que a pessoa dessa conta aí, o dono dessa conta aí, dessas contas, economizou quando ele instalou os painéis de energia solar. Então, ó, na primeira conta, né? Enquanto não tinha os painéis ainda, ele pagava 310,35. Depois da instalação da energia solar, ele pagou 52,76. Então, a Pró fez a conta, ó. 310,35 menos 52,76. observando que na hora que eu vou, ó, para o meu algoritmo, né? Como eu vou armar a minha continha, eu tenho que prestar atenção que são números decinais com a utilização da vírgula. Então, no caso, tanto da conta de mais, tanto na adição, quanto na subtração, que é a continha de menos, na hora de armar, eu presto bastante atenção onde estão as vírgulas, porque a vírgula precisa ficar embaixo da outra vírgula. Então, eu vou organizar aí, observando o lugar das unidades, das dezlinas, das centenas, mas nesse caso aqui, eu preciso observar também a localização das vírgulas para que também fique alinhado, ó, na hora de colocar um número embaixo do outro, a vírgula embaixo da vírgula. E essa vírgula lá desce seguindo a mesma direção na hora que eu vou colocar as respostas. Então, eu fiz uma continha aqui de subtração. Então, eu vou fazer aí 310,35 menos 52,76. O valor que deu, ó, 257 reais. Lembra aí quando a gente falou isso aqui na monetária, não é? O valor que aparece aí antes da vírgula corresponde ao valor dos reais. E o valor que está depois da vírgula corresponde aí o valor dos centavos. Então, 257 reais e 59 centavos. Então, a economia aí, ó, do dono dessas contas, a partir do momento que ele instalou a energia solar na sua residência, foi de 257 reais e 59 centavos. É, a próxima, outro desafio para a gente observar. olha só que figura é essa, a figura de um gráfico que a gente já estudou também, né? Esse aí é um gráfico de colunas. E aí, esse gráfico está relacionado ao consumo em quilowatres em alguns meses, que vai de julho até dezembro. E aí, novamente, a gente observa aí colunas em tamanhos diferentes para representar valores também diferentes. O consumo de energia elétrica em uma residência em quilowatres de julho até dezembro de 2020 está representado pelo gráfico. E aí, a gente observa. em julho 217, em agosto 190, em setembro 178, em outubro 173, em novembro 182 e em dezembro 200. Qual o consumo de energia nos três primeiros meses? E a gente observando aí esse semestre, não é? Tem seis meses. Os primeiros meses são julho, agosto e setembro. Então, se eu quero saber o consumo de energia nesses três primeiros meses, eu preciso fazer o quê? Ó, que operação eu vou utilizar a adição. Então, eu vou juntar 2.217 mais 190 mais 178. E aí, fazendo essa pontinha, eu acho o resultado de 585. Então, quando se pergunta qual o consumo de energia nos três primeiros meses, a resposta é 585 quilowatts em volta. Aí, outra pergunta. Supondo que cada quilowatts de hora custa um real, que é assim que se calculam, né? As contas de energia, a gente viu. Se calcula a quantidade de quilowatts de hora consumido e o preço, o valor por cada quilowatts para se estabelecer o valor da conta. Qual o valor da conta paga no mês de novembro? Então, o que a gente observa? Um quilowatts hora é um real. Mas, no mês de novembro, nós tivemos o consumo de 182. Então, eu vou multiplicar 182 quilowatts vezes um real. Quanto é que vai pagar nessa conta? 182 reais. Observando agora esse mesmo gráfico, após a instalação de placas para captação e produção de energia solar, uma residência diminuiu seu consumo de energia pela metade. Então, diminuiu pela metade. Já está economizando energia. Qual o consumo atual de energia no mês de setembro? Então, a gente vai lá para o gráfico. Em setembro, antes da implantação das placas de energia solar, o consumo era de 178 quilowatts ouro. Se caiu pela metade, metade, a gente já sabe, metade eu divido por dois. Então, vou dividir 178 por dois. Acho o resultado de 89. Então, a resposta é 89 quilowatts. Outro desafio. Qual o consumo atual dos meses de novembro e dezembro juntos? Olha só. Aí, se pede para juntar, a gente vai fazer qual a operação? A operação de adição. A gente vai usar o sinal de mais. Então, eu vou juntar 182 de novembro mais 200 de dezembro. O consumo nesses dois meses foi aí de 382 quilowatts ouro. Mas aí, fala no consumo atual. E a gente sabe que o consumo atual está pela metade. Então, eu tenho que dividir 382 por 2, porque metade significa dividir por 2. E qual é a resposta que eu encontro? 191. Então, caindo pela metade, os consumos de energia entre novembro e dezembro deu 191 quilowatts. Agora, com você. Aprendeu aí sobre as fontes de energia, né? Renováveis, não renováveis e também sobre a importância da energia solar. O quanto ela pode contribuir, né? Com o próprio meio ambiente e também com a redução da utilização da energia elétrica na redução das pontas, né? O consumo de energia elétrica aí nas residências e também em outros lugares que podem utilizar essa fonte de energia. Agora, observe a atividade que a sua pró ou seu professor, né? Preparou para dar continuidade a esta aula e a gente se encontra, tá? Tchau, tchau. tchau.